Meu Pai Existem coisas que o tempo pode desbotar Coisas que o vento pode apagar Mas dos teus cuidados, Pai, pra sempre vou lembrar E no trabalho mais pesado sempre foi honrado Nunca reclamou Deixou os teus planos de lado Para ver meus sonhos se sacrificou Olha que meu sonho, Pai, você realizou Pai, eu te amo, tu és a minha vida Um exemplo pra família, você é o meu herói Pai, eu te amo, somos mais que pai e filho Nossa história tem um brilho através da união que se constrói Eu peço a Deus que abençoe a tua vida Que te mostre a saída dos momentos de aflição Eu vou honrar todos teus ensinamentos Nem sequer por um momento eu irei abandonar E todos os teus sonhos, Pai, Deus vai realizar Viver é bom Mas tem que saber viver, tá meu irmão Não é só querer viver É saber viver Primeiramente Com ele na frente, tá Ele é o dono da vida Outra coisa pra filhos Os que ainda estão no lado de pai e mãe Honra teu pai e tua mãe Tá Esse é o mandamento de Deus Se tu não honrar teu pai, tu tá perdido Com sinceridade eu digo isso Com certeza, sem medo de errar Então esse é o conselho que eu dou pra vocês Como essa idade que eu tenho Experiência, visão de vida Então, seja amigo Então é isso que eu quero dizer pra vocês Muito obrigado pela presença de vocês Que Deus abençoe Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela presença de vocês